Ô mãe, a senhora tá criando passarinho? Criando passarinho? Não, gente. Nem lá no quarto? No quarto criar passarinho? Lógico que não. Ah, o passeio ontem lá, escutei o meu pai pedindo pra você soltar a rolinha dele. Não, esse suco é meu, sai, vai fazer você o teu. Cara, deixa de ser egoísta, me dá um pouquinho do suco. Não, vai fazer você o teu, meu. Não tem mais lá não, cara. Compre. Porra. Não. Siga procurar, procurar. Siga vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra.